E aí, beleza? Eu sou o Jô EMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo Sea of Stars. Bom, depois de um desfecho bem triste... Quando eu era criança, alguns tempos... É... Mas você quer esconderijo? Acho que sim. É... Depois de um momento bem triste no jogo que eu... Eu particularmente fiquei bem... Achei que não ia ter. Bom, se você não sabe do que eu estou falando, provavelmente durante a partida vai entender. Mas se você quer entender logo, é só ver o vídeo anterior. É... Beleza, aqui a gente já... Acho que já está tudo pronto. Cadê a... Ué, cadê ela? E aí, rapaz? Perdi a oportunidade de ter ido com ela antes. Agora ela não está aqui. Yolande. Cadê você? Yolande. Oi, Yolande. Nossa, essa música é muito legal. Vamos ver aqui. De volta o Conselho Celeste... Vamo ir lá. Não... Vocês retornaram. Sentimos muito pela morte do seu amigo. Nosso mundo perdeu uma alma generosa. Bom, agora já sabem o que aconteceu. Obrigada. O adormecido foi despertado e apaziguado. De fato. Vocês desejam a recompensa, então? Sim. Pedimos acesso ao mar das estrelas. Ou mar de estrelas. Vocês estão preparados para a viagem? Eles sabem o que os espera? Nós nem sabemos o que é o mar das estrelas. Nada mais é que a passagem que vocês buscam para seguir essa viagem. Ela jaz no centro do nosso mundo. O infinito é infinitamente grande dentro do infinitamente pequeno. Como chegamos lá? Discutiremos isso muito em breve. Primeiro, todos os viajantes devem se registrar. Rionam o seu grupo, por favor. Honoráveis conselheiros, se puderem abrir uma exceção, eu gostaria de viajar como capitã... ...Klischi. Minha tripulação, eles... Vamos permitir isso. Obrigada. Certo, vamos reunir todo mundo e formar uma fila. Olha o dragão lá. Que legal. Apresente-se, viajantes. Mato chato. Zayur, espadachim solar. Próximo. Valery, monja lunar. Próximo. Próximo. Clichy, capitã pirata. Próximo. Eu hei de cruzar o mar de estrelas, ou não me chamo Kinnatan? Nome e título, por favor. Kinnatan, pirata mago do vento. O erro deve ter sido nosso. Vamos desconsiderar isso. Próximo. Ué, por que que é isso? Por que alguma dúvida com ele? Jack, ou Val, Val, trade. Intendente pirata. Próximo. A cara dele. Imediata pirata Yolande. Dedicada, bem-intencionada, ocupada, atenta, demolição, pragmatismo, serviço à vontade e forte Uau. Caramba. Está registrado. Está no registro. Próximo. Ordenes, navegadora fantasma. Já autorizada numa viagem anterior. Próximo. Tix, historiadora viajante. Tudo certo. Solem. É você que lidera esse grupo? Sim. Nós lhes concedemos acesso ao mar de estrelas. Permita-nos. Em algum vídeo eu falo sobre esses quatro aí. Ah, então o lugar é bem no meio deles. Os quatro gigantes submersos marcam a entrada. Podem ir e naveguem para onde sua presença é mais necessária. Somos gratos. Vamos usar esse presente e trazer a paz. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Beleza. Estou em... Vou colocar Kukar. Kukar é o nome do bicho, né? Do gigante. Para saber qual é a região. Ah, ali tem já coisa para a gente sair. Ah, já saí direto aqui. Beleza, Kriuza. Preciso de uma colenal. Qual que é a outra? Putinho. Ah, já saí direto aqui. Ah, eu tenho uma palma no meio. Opa! Espera aí... Hum... Eu tô subindo até pra descer... Aqui! Não! Opa! Por aqui não tem mais nada... Rota ao centro do mundo! Não! Nossa, o bicho do sumido... Toma tanto... Não! Me desce! É bem o centro do mundo, né? Vai caindo, caindo, caindo... Olha o grandão ali! Vou precisar de um combo! Habilidade... Suspensão... Hum... Comunerang... É, pra quebrar aquele ali, não sei nem como... Eu não percebi, esse daqui também... Ah, também suga! Trofão... Ah, pouquinho... Eu já tenho... Vamos esperar pra carregar mais um pouco... Ah... Preciso esquentar a cabeça... 2100 e pouco... Um, o que o que está acontecendo... É... Ah... 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 Tum-tum... 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 Ele coloca aqui a habilidade... Petricor! Tum-tum... Beleza... Mar de Estrelas... Ou conhecido também como Sea of Stars... O nome do jogo! Que legal, agora tá pra navegar aqui em cima... Poxa vida, a chance de eu me perder aqui vai ser grande, hein? Talvez a gente não tenha nada, né? Vamos direto ao ponto aqui... Que bonito, ó... É, tá falando que tem mapa, mas eu não consigo ver mapa nenhum... É... 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 Nossa, que bonito Nossa, que bonitas Ah, virou igual de volta para o futuro Tinha que pegar aqui a impulsão É uma mistura entre o pixel 3D, 2D e meio Legal Fala, esse jogo é cada vez mais nos surpreendendo A que distância estamos de casa? E aí E aí ALERTA INTRUSOS! Nossa, agora é um colosão? Guardião, entidades de outro mundo invadiram o complexo. Iniciando, eliminação! Cuidado! Descansão! E essa daqui agora, como que faz? Tomar ataque à toa! Punho Paralisante! Punho Paralisante! Ah é? O que nossa vida tem? Azul? Não! Só com ela ou vou... Ah não... Deixa eu atacar a régua com ela... Aqui, vamos trocar... Ah, é lá... Não! Ah, chamou mais! 132 escadas... Efeitor Flaco Lunar... Golpo X... Hmm... Vamos, esse... Lunarangue... É... Não é complicado... Não é complicado... Unidade, desorientação no grandão. Scune e pizza. Agora. Combo. Acho que pra mim não dá. Com a habilidade... Isso! Gela habilidade... Isso! Ela está sem nada. Estou até apertado. Paralhezante. Vamos fazer o combo Luz Restaura. Moura dura! É ela... Vamos trocar por ele... Ah, não precisou. É, mas a gente troca pela Valerie. Gela habilidade. Gela habilidade. Gela habilidade. Gela habilidade. Hum, não. Combo... Ih, fogo! Faltou um foguinho! Droga! Disparo potente! Ixi... Ah, estamos com a Suprema dele. Ah, ele não entende! Nossa vida! Pode tudo ver a Suprema dos dois, né? Não entende! Não entende! Esse lugar parece tão avançado. Não tem nada disso mencionado em nenhum dos registros. Bem-vindos ao meu mundo. Ela é uma robô? Precisamos muito de vocês. Caraca! Será? Por que não nos contou? Eu não soube como explicar. Vocês teriam confiado em mim se soubessem? É claro! Estaríamos perdidos sem você. O Flashmancer conquistou meu mundo muito tempo atrás. Está tudo condenado. Lá em cima, a base do céu produz nuvens nocivas que impedem a luz do sol de chegar à superfície. E a lua... Ele afundou no oceano. Ahn... Nossa! Vocês entendem? A lua e o sol estão separados. Sem mais crianças do solstício. Vão ajudar? Você sabe que sim. Por onde começamos? Visitando meu lar, eu estive ausente por muito tempo. Meu povo... E eles são... Como eu? Sim. Um por um, fomos transformados em ciborgues. Quem fez isso foi o Catalizador, uma máquina maligna. Sob a maldição da imortalidade nessa forma. Meu povo permanece indefeso, enquanto o Residente do Pavor consome lentamente a alma deles. Caraca! Serai, eu sinto muito. Vocês podem ajudar. Foi por isso que eu parti. Para achar guerreiros dos solstícios. Vocês! Se conseguiremos dissipar as nuvens, a lua brilhará novamente. E aí? A Residente do Pavor poderia ficar vulnerável. Vamos purificar seu mundo, eu prometo. Eu também prometo. Obrigada. Chegar à base do céu não será fácil, mas talvez tenham descoberto uma pista na minha ausência. Vamos visitar Repine, minha cidade natal. Quero mostrar o que estamos enfrentando aqui. Mas, e o Flashmancer? O covil dele fica numa ilha flutuente. Não tenho a menor ideia de como chegar lá. Certo. Uma coisa de cada vez. Vamos visitar sua cidade. Repine fica na ilha Cerulea. 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 Vamos em frente. Caramba. Falta eu pegar a massacra. nossa cada vez tá surpreendendo a gente aí a última tecnologia que exibe formas feitas de luz do mesmo jeito estação da rede de velosfera conjunto de dados, esse é um item? pra que? pra abrir alguma coisa vou salvar, vou salvar no dois beleza ah não dá pra pular eu achei que dava, tá ok tem mais coisa pra cá tem um galhão ali a gente tá aqui, então tem coisa aqui mas vamos pra lá primeiro né, porque eu acho que no desenrolar da coisa a gente vai conhecer esses outros lugares é aqui fábrica abandonada deixa eu me arrumar aqui na cadeira nada pra cá nada pra cá nada pra lá seria uma fogueira aqui? tem que tem que não, não precisa vamos salvar ela aqui também beleza, está salvo está trancada beleza mas acho que dá pra entrar pelo teto beleza hummm captei captei a vossa mensagem não tem nada, não tem nada receita desse sashimi receita desse sashimi so A CIDADE NO BRASIL A gente tá invadindo o lugar! Garipira? Nossa! Que azar, hein? A musiquinha! A mesma musiquinha, só que uma versão mais robótica! Não tem nem como retardar esse... Giro térmico... Nossa... E cinco... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paraná vergüestes A CIDADE NO BRASIL Não, não é agora. A gente tem que voltar aqui e ir de novo no teleporte. A gente tem que voltar aqui e ir de novo no teleporte. Descansar... Hum, tem 9. Cara, quantos búzios tem? 33. Acho que é o total. Nossa, o que a gente não tem é dinheiro. Caramba! Nada. Nada. Se você encaixa aqui... O elevador não tem bateria de Cyber Malha. Use o queixo. Tomem, deixa. Tomem. 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 Tomem... E não é isso? Oh, droga! Caramba! Ainda tem que impedir isso aqui com o do narangue... Mas antes, peraí... Vamos trocar por ela... Habilidade rajada... Ah! Faltou mais um, hein? Agora a habilidade dela... Do narangue... Agora a habilidade dela... Beleza! Nossa! Dá dois esse grandão! Ah... Fico na dúvida, será que dá pra bater mais? Boa! Vamos ver como que tá a vida também... Deixa eu ver como que é esse daqui... Tá, agora... Aqui ele troca por ele... Ah, valeu! Ah, valeu! Não tem mais... Não tem mais... Tempo que mais bonito do que eficiente... Impressor e bateria de ciber... Tem mais... Tem mais 100 componentes... Um disco de projeto... Um disco de projeto... Um cyber minério... Uma fonte de energia... Um... Cartão de pressão de guincho... Não tem mais... Um... 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 Ah, que legal! isso foi bem legal bom bom Tum, 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 tum... Esconde-me, fixado... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, subimos de nível. O que é isso? 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 ataque mágico defesa, ponto, vida defesa, ponto, vida, defesa, mágico, ataque, mágico, não tem ataque? ganho vida para ela ciberminério ciberminério conseguimos já uma coisa não dá para fazer nada aqui ah, preciso para colocar a bateria ali vamos nesse lugar para colocar? aqui aqui três portas, vamos para cá um ataque dela pelo menos dá para... uma coisa cancelar um aqui 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 O que é isso? Placa chapeada. Ataiga se ciberespaço. Beleza. O processamento fez. Tire a fonte sincronizada. Realidade suspensa. Pensa. Isso de fera, vamos usar esse. Faz tempo que eu não uso o poder dele pra ver qual é que é desses robôs. Não, não. Corta. Leste, cortar não. Quebrar. Vai! Pronto, acho que pegamos os três. Beleza. E nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, mas aonde que a gente pega? Onde que a gente pode colocar isso? Será que tem que voltar ali? Vai precisando. Não, não. Não... Tá precisando. Bateria de CYBERMANIA pronta, enfiado para a CYBERMANIA do uso e o guincho para manusear. Acho que dava para ir para baixo. Preciso colocar mais alguma coisa então. Olha ali o elevador. Vou sair da fábrica. Então o que será que é aquilo ali? Passamos pela fábrica. Ah, tem um lugar aqui de pesca. Olha, tem um lugar lá. Vastidão da Cerulea. Cerulea. Aqui é o que que é? Arrepine. Ah, aqui é a cidade natal da Serai. Ah, está lá em cima. Esponja de silício. Venha, venha. Quais são os outros dois? Mais um estranho, mais outro. Não. Rompe, rompe isso. Não, não era esse. Aquele ali, parecido sapo. O que quer Harley pulou... Não é você não. Oh, rapaz... Sapo não. Uma tartaruga. É, é você também. Ficou ok. Mas eu acho que não é, não. Acho que era, sim. Acho que foi tudo. Foi tudo. Por cá não tem nada. Ah, tem ali. Conjunto de dados. Beleza. Agora vamos para a cidade da Serai. Minha casa fica lá em cima. Podemos traçar nossos planos lá. Vamos salvar. Vamos! Vamos! Vamos!